O Tudo Ok com o Marcos aqui, ele vai contar do motociclista de 23 anos, que ficou ferido depois de uma batida de moto, né, contra um caminhão. É, aí, moto bater contra um caminhão, a gente tem que ficar, tá imaginando aqui, tá vivo já é milagre, né Marcos? Olha só, Nico, é mais um acidente, né, grave aqui na região do Vale do Aço, envolvendo motociclistas, como a gente vem, né, falando sempre aqui. A mais recente ocorreu na tarde de ontem, Coronel Fabriciano, segundo a polícia militar, o condutor de um caminhão de 37 anos, ele seguia em uma rua no bairro Floresta, em Fabriciano, tentava fazer ali uma conversão, quando ele se deparou em alta velocidade com o motociclista, que seguia no sentido contrário. Os veículos, né, se colidiram, não teve como, né, evitar esse acidente e com impacto, o motociclista de 23 anos, ele sofreu essa batida e supostamente um grave ferimento em uma das pernas. Suspeita-se até de fratura exposta. A equipe do SAMU foi acionada, foi até o local, fez o atendimento a essa vítima e o conduziu, né, para o Hospital Municipal de Coronel Fabriciano. O trânsito ficou lento ali na região, quando aconteceu esse acidente na tarde de ontem, mas não demorou muito e os veículos, né, fluíram normalmente no início da tarde dessa quarta-feira. Eu sigo com você, Nico. Obrigado, viu, Marcos. Você está falando de mais um acidente, né, Marcos, no sentido assim, não é vulgarizando a expressão mais um acidente, né, eu sei que você está lembrando, é da questão estatística, porque nós não somos estatísticos, né, nem matemáticos, né, trabalhamos com jornalismo, com informação, mas, reiterado, às vezes, a gente está contando aqui de acidente, né, alguém tem que se valer dessas informações, buscar esses dados e fazer um trabalho de educação para o trânsito, conscientização, escolas, igrejas, eventos, né, contratar pessoas para estarem ali nas vias, sempre orientando idosos, não sei, parece que é até utopia, mas a gente fica imaginando que isso possa acontecer. Paz no trânsito, Vale do Aço, viu, Marcos, misericórdia. Obrigado. Marcos, leça, depois ele volta aqui.